A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANTE a fundação, então não quer jogar também com a casa de rádio e na onda na placa também. E o sustento mais grande que você está achando de turistas? Sim, lamentavelmente. Agora aqui, alguns me ajudam, mas tiqui-tiqui, pequenas tapas. Nós precisamos mais de ajuda, pois agora... Se não tem cachorro, todo dia, está comendo e fica caindo, está muito cachorro, não está pegando, não está pegando, não está pegando. Não está pegando, não está pegando. Nós precisamos mais negociar, mais pessoas que gostam para ajudar, sair para fora e ajudar a nós. A maneira que você vai fazer, é um mensagem que você põe, onde você põe a placa, onde você põe a depósito, e aqui você tem a ideia atrás da casa. Quantos casos mais você põe a frente? É um casco que você vai preparar ou você vai armar? Não, nós acabamos de armar. Não, nós acabamos de armar. Seis paletas, nós acabamos de armar. E com materiales reciclados, você tem a casa aqui? Sim, nós temos uma paleta, ou pessoas donam paletas, então nós trazem a casa. Nós estamos trabalhando para vender, para isso também ajuda a fundação, mas um quadro não mais. Como é que você põe, por exemplo, com broncas, e aqui você põe a sua cura, ou o cachorro, talvez tenha escada? Bom, é fácil. É só para receber uma página de Luna Foundation, que liga seu mensagem para nós, e o adreço. Nós pedimos para viajar, gente não pode chamar, e também não vai contestar, compreender que não está muito bem. É só insistir, você pode enviar um número de telefone para mim, então, aportar uma ideia. Você está importante para você? Espere, espere, espere. E nós, realmente, muito mais jovens, as escolas, que nós vamos ler, então, eles estão conscientizando a maior, para ajudar mais. É incrível.